Então gente, hoje é 5 de janeiro de 2024 Estou aqui paralelo com a Avenida Souza Naves Vai descendo essa motocicleta Queria registrar um pouquinho dessa parte aqui Que é próximo a UPA Unidade de pronto atendimento Aqui é a Avenida Souza Naves Hoje é sexta-feira 5 de janeiro de 2024 Só para deixar registrado Essa parte aqui, né? O pessoal aí vê também Matar saudade também Quem morou por aqui, né? E nessa reta aqui, pessoal Lá os fundos Quem tiver Vendo o canal aí vai lembrar É o Morro do Guarani A imagem fica um pouco desfocada, né? Mas é um dos Ponto turístico de Ibiporã Morro do Guarani Tem vídeo aí no canal Quem quiser ver, né? É isso aí, pessoal Um pouquinho da Da região norte aqui de Ibiporã Pra quem morou aqui Há muitos anos atrás, né? Aqui é um loteamento novo Já tem muitas casas Ibiporã sempre tá aí Se modernizando aí, né? É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado E hoje eu vim mostrar um pouquinho Desse local aqui Que fica Aqui na Avenida Souza Naves E aí